A campanha popular vem ganhando corpo em todo o Brasil, mostrando que o fenômeno Bolsonaro ficou mais forte desde 2018. Lula está com indisposição gástrica, um dos possíveis motivos tensão na disputa. As campanhas populares podem fazer com que Lula desista de sua candidatura. Afinal, como ele mesmo afirmou, ele não entrou para perder. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Assim como em 2018, o povo brasileiro segue atuante em uma campanha a favor do candidato Jair Messias Bolsonaro. O ano de 2018 foi marcado pela maior participação popular em uma eleição. No passado, a Rede Globo mantinha o monopólio da informação, mas com a internet, praças digitais ganharam amplo terreno. Porém, a participação do povo no debate político vem incomodando muita gente, principalmente aqueles que antes dominavam o debate através da manipulação do contexto. Em Porto Alegre, uma grande faixa de mais de 10 metros incomodou a esquerda no país. Um lado amarelo com a bandeira do Brasil, do outro lado vermelho com um símbolo comunista, e as pautas defendidas por cada. A faixa não fala em partidos específicos, mas a esquerda vestiu a carapuça e assumiu seu lado comunista. Fernanda Milchiona, por exemplo, publicou a imagem cortada e afirmou que acionará o Ministério Público. Porém, a mesma já defendeu na tribuna algumas pautas mencionadas no cartaz. Já a censura, Lula e o Diretório Nacional do PT têm um longo histórico a favor da regulamentação da mídia. A proposta começou em 2013, quando a panela de pressão brasileira começou a apitar. Depois que saiu da cadeia, Lula voltou a falar do assunto com mais frequência. Muitos da esquerda bateram palmas quando o TSE, ou plataformas, censuraram a direita. Mas quando provaram do próprio veneno, chamaram a decisão de censura. O TSE havia decidido por derrubar as publicações que Lula chamou Bolsonaro de genocida. Mas como a decisão foi contra Lula e não Bolsonaro, ela provocou indigestão. Agora, os ministros do TSE afirmaram que a decisão que censurou Lula por mentir é um precedente perigoso. Segundo a definição do nosso próprio dicionário, o precedente nunca foi com Lula. O precedente foi com o presidente da república, o que é ainda pior. Desde 2018, o TSE vem deletando vídeos de críticas aos ministros. Mas foi em 2022 que a perseguição, envelopada de combate a fake news, ganhou outra proporção. Já a relação do PT com o PCC está nos autos das investigações da Polícia Federal. E estão documentadas no Ministério Público. De fato, não há nenhum julgamento, em última instância, com provas materiais de troca de financiamentos. E, claro, nunca terá. Já que o PCC não é uma firma reconhecida. Nem emite notas, incluindo de cozinhas planejadas. Porém, o número de advogados do PT com algum tipo de ligação com o PCC é algo gritante. Isso incluindo o responsável pela contabilidade da facção, que revelou que dinheiro do tráfico foi usado para patrocinar a ação no STF contra a ação vinda do núcleo da Lava Jato, em Curitiba. Na investigação, uma mansão comprada com dinheiro do tráfico foi revelada. Mais recentemente, segundo a Polícia Federal, um contador ligado a Lula atuou para o PCC. Além disso, há muitas gravações de membros do alto escalão do PCC que demonstraram, mais de uma vez, certa simpatia pelo PT. Como já falei em outro vídeo, o caso é antigo. Em 2006, Geraldo Alckmin possuía acesso ao conteúdo da polícia, mas o PSDB, na época, decidiu não divulgar. Segundo a matéria publicada pela Veja em 2019, conversas interceptadas pela Polícia Federal entre integrantes do PCC levaram indícios de que os criminosos mantinham diálogo com pessoas ligadas ao PT. A atuação do povo em prol da verdade vem se intensificando com o avanço da campanha. E, claro, isso preocupa a esquerda. Principalmente porque a própria internet está sendo um importante instrumento de transparência nesta eleição. As movimentações políticas vêm trazendo os números reais e não maquiados pelos institutos de pesquisa, que, segundo o Requião, vendem pesquisas como carne. E os próprios jornalistas da Globo revelaram ao vivo o sucesso inquestionável de Bolsonaro. Meio desconcertada, Eliane Cantanhede afirmou em debate com colegas. O Bolsonaro, falando da carta, teve mais de 360 mil likes. O ex-presidente Lula, falando da carta, teve 6,6 mil. Vejam a diferença. Acho que no efeito eleitoral, tendo a concordar com a avaliação do Palácio do Planalto. Através de uma clara amostragem, em um país com mais de 152 milhões de acessos à internet, o atual presidente, mesmo sofrendo uma onda de censura, está batendo os números de 2018. O influenciador Leandro Rocho falou sobre essa diferença. Lula entrou ao vivo para tentar bater live de Bolsonaro e foi humilhado. Encerrou para não ficar pior. Não teve uma fração do público. Não tinha nem 20 mil pessoas quando passei para olhar, enquanto o presidente ultrapassou 400 mil há pouco. As agências de checagem, uma agência lupa, apelidada de Agência Lula, também não estão conseguindo emplacar as suas narrativas. A agência publicou duas fake news ao distorcer o conteúdo em uma única matéria e escreveu no corpo da publicação que errou. Mas a chamada errada continua no ar. Na versão deles, as agências não publicam fake news. Publicam erros. É, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Lula afirmou que só entraria na campanha para ganhar. Porém, a ideia de voltar a manipular números, como ocorreu mais de uma vez no governo do PT, sinaliza que não irá dar certo. Semana passada, Lula teve que cancelar suas agendas por uma indisposição gástrica. E Alckmin teve que assumir seu lugar. Rumores nos bastidores indicam que essa indisposição gástrica tem um elemento de tensão. Lula está com medo. O próprio jornalista, que sempre demonstrou simpatia por Lula, mas que recentemente foi atacado por ele, já não esconde mais o fato. E com certeza, com o avanço das campanhas populares, essa indisposição gástrica vem a se repetir com mais frequência, fazendo com que Lula desista da candidatura. Afinal, como ele mesmo afirmou, não entrou para perder. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o trabalho do Verdade Política. Então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade. Clique no sininho para você receber as notificações.